Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Transportalx tem patrocínio da evolução em manutenção Scania Pro. Soluções que garantem o seu Scania sempre em movimento. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, que é o podcast feito para você que transporta o Brasil de verdade. Aqui na mesa, em tema, em debate, estão as tecnologias que transformam e transportam a vida da gente, a mobilidade, os veículos e principalmente as pessoas que fazem o transporte. E esse programa é um patrocínio da Scania, da DAF Caminhões e também da Volvo Caminhões. Falando em patrocínio, vamos com a mensagem dos nossos patrocinadores. Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti, proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação, uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem. A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, muito estudo em cima da segurança. O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante. Hoje a gente já vem aí um bom período sem nenhuma vítima em acidentes, porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar e dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. Então, vamos lá. É isso, começamos bem. Começando, claro, pedindo aquele joinha, aquele like, que você sabe que ajuda demais o nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para receber as notificações, porque além do nosso bate-papo semanal aqui, todas as quintas-feiras, às 18 horas, tem vídeo novo. E todos os dias temos os cortes e outros conteúdos aqui do Transporta Brasil. E hoje vamos falar sobre um tema que a gente gosta pouco, né? Vamos falar sobre caminhões, sobre produtos, sobre engenharia, sobre motores. E é por isso que a gente convidou o Rodrigo Arita, que é engenheiro especialista nessa área e trabalha na Scania, na parte de portfólio e pré-venda. É isso mesmo? É isso aí. Correto. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Transportalx. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aí sobre caminhões e transporte? Bora lá. Muito legal. E vamos começar puxando o fio da meada, porque a partir de janeiro do ano passado, de 2023, nosso mercado aí viu uma virada de chave, era para ter sido antes, né? A gente teve aí toda uma discussão de quando seria, foi adiado, mas finalmente o Brasil está na era Euro 6. O que isso significa? Menos emissões no caminhão, mais tecnologia nos trens de força, nos veículos e maior preocupação com o meio ambiente. A gente sabe que as marcas em geral trouxeram aí excelentes soluções dos seus motores a diesel, que já eram Euro 5 e aí tiveram um upgrade na parte do pós-tratamento, na reciculação de gases para o Euro 6. Mas a Scania fez um negócio um pouco diferente aí, né? Conta para a gente o que foi. Isso aí. Então a Scania realmente inovou na linha Euro 6, trazendo a linha Super. E aí quando a gente fala dessa gama de produtos para atender a legislação Euro 6, como você bem colocou, né? Para atender novos requisitos de emissões, né? Por conta do meio ambiente. Mas logicamente a Scania aproveitou esse momento para desenvolver o novo trem de força, né? Então falando um pouco sobre o Super em si, ele traz um motor totalmente renovado, né? Não tem nenhuma peça que é compartilhada aí com as versões anteriores. Então ela traz realmente mais eficiência, redução de CO2, enox, particulado, entre outros gases. Mas logicamente a gente foca também, como você colocou, em segurança na direção. Então tudo em direção ao que realmente o transportador está buscando. A linha Super, além de trazer a nova motorização, ela também traz uma nova transmissão, uma caixa de marcha, né? Que é a G33 e a G25, trazendo aí também mais eficiência e também o novo eixo, né? Que aí o cardan reto, né? Que a gente sempre teve essa discussão. É o fim do cardan torto na Scania. É isso aí. Então realmente trazendo aí maior robustez. Então já no motor, falando um pouco mais de resultados e números, o motor em si, ele é uma evolução. Ele traz aí 8%, até 8% de redução de consumo de combustível quando comparado aí com a linha Euro 5. Certo. Mas quando a gente olha aí para a linha PGR, ele traz até 28% de economia. Que é um salto muito grande e focando aí realmente na maior despesa, né? Do transportador. E nesse quesito, né? A Scania está muito à frente aí no mercado. Então além disso, como que a gente consegue extrair esse resultado em questão de economia de combustível? Com a transmissão, né? A G33. Ela traz uma nova tecnologia onde até o sistema de lubrificação foi redesenhada. Antigamente as engrenagens eram banhadas a óleo. E agora o sistema de lubrificação é através de um spray. E aí a analogia que nós utilizamos é como que a gente ganha eficiência. Então se imagina aí, né? O público. Se imagina você correndo dentro da piscina com água e alguém correndo fora. Quem está correndo mais rápido, né? E menos arrasto. Exato. Então você tem um ganho aí de eficiência. Além disso, a nova caixa G33 e G25, ela já sai com uma overdrive, né? E também uma super reduzida, né? Que é a crawler. Então é uma caixa que a gente fala que é uma caixa híbrida. Tanto para terrenos difíceis, onde você precisa de mais força. Quanto em uma rodovia, né? Num trajeto aí longo. Onde você consegue realmente aproveitar a inércia do caminhão e aí economizar combustível. Ou seja, vai de uma marcha super reduzida que tem, acho que... 20.8 para 1. E outra que tem uma relação que é... 0.78. Menor que 1. Exato. Roda livrinho, né? É, ela é uma relação multiplicadora, né? Então o pneu está rodando mais do que o motor. Então o motor está lá no baixo giro, enquanto o caminhão está ganhando velocidade. O baixo giro que é uma característica do motor Scania há muitos anos já, né? Exato. E o baixo giro com torque alto, né? Isso. Então esse é o grande segredo, né? E é por isso que a gente cria tantos fãs. Então é o baixo giro, o som característico do Scania e o consumo excelente. Vai vendo. Olha só, isso foi só o preâmbulo aí para você se chegar aqui no nosso vídeo. Já vai tendo aí o menu do que nós teremos aqui para reter a nossa audiência. Você que transporta o Brasil de verdade. Agora vamos destrinchar aqui esses assuntos. Vamos aproveitar que a gente está com um engenheiro aqui, um cara crânio pra caramba, que manja demais, que trabalha junto com os clientes da Scania, fazendo a oferta de produtos, visitando, vendo como que é a operação dos caras no dia a dia. Ele acabou de vir aí de uma maratona de viagens que ele vai contar para a gente, né? Mas vamos começar do começo, a gente puxou a meada do Euro 6, vamos começar a falar de emissões. É uma coisa muito importante. Às vezes a gente não tem aí a dimensão do qual é a importância disso para a vida da gente. A gente sabe lá no básico que toda queima de um combustível dentro de um motor, ela vai ter aí como resultado a liberação de energia cinética, que vai ser transmitida para o cardan através do volante, do motor e da transmissão. E também tem energia térmica, que é liberada nesse processo, e tem um resíduo que é a emissão, né? Basicamente, você falou aí, três coisas que são muito prejudiciais para a saúde do ser humano e para o nosso meio ambiente, né? Que é o gás carbônico e o dióxido de carbono, é CO e CO2. Isso. Nox, que é o tal do óxido nitroso, e material particulado. Por que esses trecos são ruins? Sim. Bom, basicamente, quando a gente fala em questão de CO ou CO2, são gases de efeito estufa. Então é por isso que é muito difundido no mercado a busca na redução desses gases. Porque a gente tem visto o aumento da temperatura global, e isso realmente tem afetado o clima. A gente passou aí por uma onda de calor recentemente, certo? Todo mundo sentiu. Todo mundo sentiu. Tivemos uma estiase muito forte no Nordeste, né? Então afetando aí toda a cadeia de escoamento aí, né? De soja e grãos e assim por diante. Quebra de safra no Sul. Então assim, é por isso que a gente tem focado em soluções sustentáveis, né? A gente está falando do super, mas a Scania tem essa pegada de sustentabilidade. Vamos só dar uma de sabichões. Eu sei que ninguém gosta de sabichões, mas vamos explicar o que é o efeito estufa, né? Vamos lá, porque é legal isso aí, viu gente? Pense numa estufa, onde você tem lá aquele telhado de vidro, e você planta ali a sua horta, as suas flores, o que você quiser. O que a estufa faz? Ela deixa o calor do Sol, a luz do Sol entrar, esquenta lá dentro, e ela não deixa a umidade embora. E aí esse calor fica retido aí. No nosso planeta, a gente sabe que ele é redondo, tá? Vamos só lembrar, não é plano, né? Temos uma atmosfera em volta, que seria o telhado de vidro dessa estufa. E aí quando você fica soltando muita fumaça, muito CO2, muito CO, esse material vai se acumulando na atmosfera, vai virando uma capa, como se fosse um vidro que não deixa o calor ir embora, e vai esquentando cada vez mais. Mais ou menos isso, né? É isso aí. Pois é, e aí a preocupação da indústria em ter menos emissões, o Euro 6 em relação ao Euro 5, ele já diminui drasticamente, né? Sim, sim, bastante. O CO e o CO2, ele está diretamente linkado com a eficiência do motor. Se queima bem o diesel? Exato. Até o cálculo de emissão do CO2, ele é calculado baseado na quantidade de diesel que você consome. Entendi. Então, e aí principalmente quando a gente fala do Scania, a gente já está falando de até 8%, mas a gente sabe que até outros, alguns clientes, eles têm extraído resultados muito maiores do que esse número. Então, tendo aí impacto ainda maior na sustentabilidade. Mais que 8%? Exato. Chegando a quanto? Pode falar? Alguns chegando a até 12%. Dois dígitos. É isso aí. Olha só. É muita coisa, né? Então, isso falando de CO2, né? Aí o NOX, ele já vai na linha de que é um gás cancerígeno. Ah, tá. Então, e a gente sabe que a frota só aumenta, certo? Então, a importância de a gente realmente tratar esses gases para evitar maiores problemas, né? E querendo ou não, os centros urbanos estão ficando maiores. Se a gente não cuidar, né? Então, gera um problema aí de saúde pública. É o óxido nitroso. O óxido nitroso. E tem o material particulado. O material particulado. Quando a gente começa a aumentar a eficiência do motor, a gente tem uma queima melhor como você colocou, certo? Só que o que acontece quando você tem uma queima quase perfeita? Todo o resíduo que sai dessa combustão fica menor. Então, imagina assim, antigamente você via uma fumaça preta, não é? Tinha a escala de Higelmann, né? Que você olhava lá para ver, para montar o caminhão, né? Exato. Hoje em dia, já nos caminhões, você não consegue mais ver. Até porque a gente tem um filtro DPF, que ele retém aí o particulado. E aí o porquê dessa busca na redução do particulado? Porque o PM, que é o material particular, ele está ficando tão pequeno que ele está entrando dentro dos alvéolos do seu pulmão. Entendi. Então, isso se acumulando com o tempo também gera outros problemas aí de saúde. Igual tem aquela doença muito grave no pessoal que trabalha na mineração, que ele vai aspirando aquelas partículas, né? E cria uma inflamação no pulmão da pessoa. Exato. E também, olha só, lembrando as coisas, né? Que eu sou um pouquinho mais velho que você, eu lembro. Existiu no Brasil, existe, né? A proibição da utilização de alguns materiais na construção, como asbestos e também aquelas telhas, eu não vou lembrar agora. Amianto? Amianto. É isso aí. Amianto. Que também solta uma poeira, um negócio, que vai para o pulmão da pessoa. Então, a indústria está preocupada em reduzir drasticamente isso aí. E chegou, então, no super que a gente... Eu tive o prazer de ir para a Alemanha em 2022 e fui lá no stand da Scania, no IAA, e a gente viu lá vocês apresentando o super. Certo. Para começar, ele já é um cabeçote diferente, um motor diferente, né? É. A Scania tinha os cabeçotes individuais, que era muito característico dos motores Scania. E aí, realmente, foi uma mudança de paradigma, né? Vamos deixar para trás isso e vamos realmente focar em soluções técnicas. A gente fala que o super é o estado da arte, da engenharia. Hoje, você não tem um motor a diesel em produção em série mais eficiente que esse motor, né? Então, quando a gente olha para o cabeçote, o porquê a gente teve que mudar o design? Muito porque a gente aumentou a pressão de compressão do motor. O diesel, ele entra em combustão sob pressão, né? Sim. Então, não tem a vela, né? Como no ciclo alto. Então, a gente aumentou essa pressão interna, né? Que foi até 250 bar, tá? E para aguentar essa pressão toda, a gente teve que realmente ter um cabeçote único, né? Até porque você aumenta a área de contato com o bloco. E aí, você tem uma força estrutural maior, tá? Então, foi por isso que a Scania mudou o cabeçote, né? Quem teve já a oportunidade de ver o super em si, né? Você vai ver a tampa lá, né? Com um Scania bem grandão. Mas é muito por conta disso. Para realmente trazer essa eficiência, né? Sem prejudicar aí a durabilidade. Porque quando você coloca os cabeçotes individuais, você acaba não tendo uma força o suficiente, né? Em questão de resistência do material até, para aguentar essa pressão. E pode romper? Romper, vazar. Então, aí queima junto. E aí você já viu o problema que dá. Então, é por isso que a gente mudou o design do cabeçote. E aí, partindo para o próximo item. De novo, né? Aquela coisa, a aulinha de física, né? É o lance da física e química, né? Da superfície de contato, né? Um papel, ele vai queimar muito mais fácil se ele tiver esticadão. E com bastante oxigênio em volta dele. Do que se ele for um bloco, uma lista telefônica, por exemplo. Se for um bloco numa lista telefônica, é muito difícil de queimar. E aí, pensando nesse conceito, a Scania já tinha trazido nos caminhões da nova geração, né? A tecnologia XPI. Que é uma... Aí, mais pressão ainda dentro do motor, né? É isso aí. Pressão na injeção do diesel. É isso. Então, o sistema XPI, ele é um sistema de injeção direta, né? E agora, com uma bomba de alta pressão renovada, também com novos injetores, o porquê de aumentar a pressão, né, Léo? É muito para que a gente consiga uma melhor atomização do diesel. Você tem uma gota menor. Menor. Então, quando você tem uma gota menor, você consegue ter uma queima perfeita. Ou quase perfeita. Então, quando a gente aumenta a pressão, e é uma pressão que pode cortar metal, né? É, acima de 1800 bar, corta facilmente. Igual aquelas máquinas de corte de água. Exato. Então, é muita pressão. Mas, logicamente, o sistema é desenhado para isso, é desenvolvido para isso, né? Então, desde aí da introdução do XPI, a gente já viu excelentes resultados. E, logicamente, foi mantido, né, essa tecnologia no Super para extrair, né, esses resultados que nós estamos vendo. Beleza. Aí, então, ele trabalha em alta pressão, ele tem um cabeçote diferenciado, né? Mas não é só isso, né? Tem algumas outras coisas que o Super trouxe, que realmente contribuem aí para essa melhor queima, para a maior produtividade do caminhão. Uma delas que eu achei interessante é a questão do pescador do tanque do caminhão. A gente sabe lá que ele fica lá embaixo e trabalha lá com o volume morto, né? Sempre ali é uma coisa comum, que a engenharia criou e tudo mais. Aí a Scania pensou nisso aí também, né, cara? É. Para você ver que a Scania vai no detalhe, realmente, para extrair ao máximo da máquina. É o tal do FOOL. É o FOOL. É o sistema de otimização do combustível. Vamos falar em inglês, então. É o Fuel Optimizing Unity. É isso aí. Então, unidade otimizadora do combustível. Exato. O que esse bicho faz? Vamos lá. Assim, fisicamente, para quem olhar um caminhão Super, vai ser uma caixa preta ao lado do tanque. Eu lembro. Né? E, logicamente, tem ainda o pescador e tudo mais. Ô, editor, trabalha um pouquinho aí. Bota a imagem do FOOL aí para nós ver. Ele vai botar aí. Legal. Então, o FOOL, ele consegue capturar até 95% do total de combustível dentro do tanque. Então, qual que é a mudança? Tanques tradicionais, eles utilizam 80% do volume útil. Então, sempre vai sobrar 20% de diesel lá. E aí, a gente fala, né, vai, vamos colocar uma suposição, mil litros. Então, ele vai poder utilizar 800 litros e 200 litros vão ficar lá, parados. E não tem como. E não tem como. Não tem como utilizar. Então, é dinheiro parado e peso parado, né? Então, a gente sabe que cada quilo conta para o transporte. E peso morto também está consumindo combustível, né? Cada litro também conta, né? Exato. Então, é mais nesse quesito, né? E aí, você olhando um caminhão, beleza, 200 litros, né? Vezes 5, né? Já dá um dinheirinho. Vezes 6, né? Diesel. Já achei muito. Então, e aí, quando você olha para uma frota. Pois é. Né? Grandes frotistas aí com 1.600 caminhões. Pois é. Quanto dinheiro está parado? Então, isso, né, é fluxo de caixa, certo? Então, a gente traz essa tecnologia realmente para reduzir peso, aumentar a eficiência energética, né? E também essa questão, né, do dinheiro parado. E como que ele faz isso? Como é que ele pesca esse diesel que está lá no fundo? Até vou complementando ainda. Porque esse diesel que fica no fundo, a gente sabe que tem adição de biodiesel no nosso diesel hoje, no Brasil. E a gente sabe que o diesel é higroscópico. Ou seja, ele é fã de água, né? Ele puxa a água para ele. E aí, vai ficando ali uma porcariada no fundo do tanque, né? Ele não puxa essa sujeira junto? Bom, a estratégia da Scania foi desenvolver um sistema que fosse capaz de realmente evitar ao máximo essa sujeira, né? Então, tem o pescador, ele vai aspirar parte dessas partículas, né? Mas dentro do próprio tanque já tem um pré-filtro, né? Evitando aí capturar partículas ainda maiores. E o grande ponto do FOL é que ele tem um reservatório, né? Onde ele já vai separar a água que você comentou, né? Porque isso é prejudicial ao sistema de combustível, né? Então, você já tem um filtro separador. E dentro do FOL você tem um filtro que foi desenvolvido realmente para retirar toda essa impureza do diesel. Que talvez ele possa capturar um pouco. O filtro do filtro. Exato, tá? E além disso tem o filtro do motor. Então, a gente consegue realmente utilizar a máxima capacidade aí do tanque, né? Sem prejudicar o motor, o sistema de combustível e assim por diante. Vou aproveitar aqui o seu engenheiro aqui. Então, a gente pode pensar no seguinte. Com um caminhão super, da gama super. Ele tem lá o FOL e ele trabalha lá com o diesel. Esses caminhões, eles são mais propícios, digamos assim, ou eles podem trabalhar então melhor, acho que futuramente, com um B100, um biodiesel. Porque a grande crítica que se faz para o biodiesel hoje, inclusive vão aumentar a adição do biodiesel ao nosso diesel brasileiro. Que existem dois tipos de biodiesel no Brasil. O que é feito de base vegetal, que é uma coisa, que lá no Mato Grosso o pessoal tem, né? Inclusive a Amagi, que é um cliente Scania, tem uma iniciativa de B100 muito interessante no Mato Grosso. Eles têm uma usina de biodiesel lá. E tem aquele biodiesel velho lá, fedorento, que é o que é de ser o animal. A gente brinca assim, mas é uma outra forma também de você obter o combustível renovável. Mas esse que deixa alguns resíduos, né? Com o FOL, ele poderia, teoricamente, trabalhar melhor com o biodiesel? É, o que eu diria é, ele tem uma proteção maior para evitar problemas no sistema de combustível. O motorista vai ser avisado caso tenha essa borra, por exemplo, né? Porque dizer que algum motor, algum sistema de combustível vai se dar bem com borra, nenhum, nenhum. Então, acho que é mais isso. É uma borra mesmo. É uma borra. Mas isso é quando você realmente tem, né? Não cuidou aí do armazenamento do biodiesel, que aí gerou essa borra e assim por diante. Que não é raro. É, não é raro. Então, assim, um diesel de boa qualidade, todos os motores da Scania, eles já atendem até B20. Tá. Então, hoje a gente está com 14%, né? Isso. Recentemente aumentou de 12 para 14. Isso. Então, a gente está tranquilo também, tá? Então, até 20%, todos os motores já são capazes. E aí, como você bem colocou, nós temos uma solução de B100, né? Que é biodiesel 100%. Ele é um caminhão super? É um caminhão super. A solução de biodiesel, ele só está disponível para a gama super, tá? Certo. Não tem para plus. Não. Então, a solução que nós temos de biodiesel começa no 460 até o 500 cavalos no biodiesel, tá? Então, 460 para o 6x2 e aí o 500 para o 6x4. Perfeito. Para o 560 não é uma opção? Não, hoje não. Então, a gente realmente está disponibilizando na potência de 500 cavalos no biodiesel. Lembrando, é interessante isso, né? Houve uma repotencialização dos motores no Euro 6. Muitas marcas ganharam por cavalagem, né? E a Scania, hoje, ela acabou sendo a detentora do motor 6 cilindros, 13 litros, mais potente, feito em série no Brasil, né? É isso aí. 560 cavalos e 2.800 Nm. 2.800. E aí, aquele ponto, né? Não é só o número por si só, né? Quando que esse número está disponível? 2.800 Nm a 900 RPM. Aí você está falando de curva de torque. Curva de torque. Como que é isso? Então, basicamente, o que nós vemos é a questão do cálculo de torque, né? É força versus rotação, né? Então, não adianta a gente colocar o torque lá em alta rotação, né? Vai gastar muito. Vai gastar muito. O diesel, o ciclo diesel também foi desenhado e desenvolvido para rodar com baixo giro. Por isso que a durabilidade é tão alta. Até em picapes, né? O pessoal fala, não, esse motor é diesel, vai durar o resto da vida. Durar uma vida. E por quê? Porque o giro também é baixo. Então, o desgaste é menor, né? As peças móveis. Então, quando você também tem o torque aí máximo já em baixa rotação, você tem que pisar menos no acelerador. Você consegue vencer aí obstáculos, né? Aclives com maior facilidade. Então, você também acaba economizando combustível. E tem também a questão da segurança, né? Uma coisa é você estar carregado com 74 toneladas, com caminhão fraco, né? Querer fazer uma ultrapassagem ou desviar de algum obstáculo e não ter força. Então, são coisas que a gente vê aí no campo também. Você falou uma palavra-chave aí do aclive, né? Que a gente tem no Brasil relativamente uma topografia até que plana e na média, né? Tem algumas regiões de serra bastante importantes, principalmente na região produtora do centro-oeste. A gente tem algumas serras ali no caminho de Rondonópolis. A gente tem aqui no estado de São Paulo, no sudeste também tem algumas. E é interessante, né? A gente conversar sobre isso porque a serra, ela acaba sendo um desafio para o caminhão, né? Porque você tem que utilizar mais motor para subir. Para descer, você tem que ter freio motor, né? Então, vamos puxar esse gancho aí para mais uma característica do super, que é o CRB, que é o freio motor por compressão. É isso? Freio motor com liberação da compressão. Liberação da compressão. Então, ele usa um dos estágios lá do ciclo do motor e aproveita essa energia. Exato. Explica para nós. Vamos lá. Então, como você adiantou, é uma novidade na Scania, realmente é freio de cabeçote. Freio de cabeçote. Então, e aí o nome é Compression Release Brake, CRB em inglês. Freio de liberação de compressão. Exato. Então, vamos lá. Quando o cilindro lá no, o pistão lá no cilindro se move, explica para nós. Então, basicamente, para facilitar a compreensão aí do público, né? A gente sabe que o pistão, ele vai subir e descer, né? Nos quatro tempos. Isso. Basicamente, quando o cilindro está subindo, ele está comprimindo. Certo. A gente está com todas as válvulas fechadas, é quando você teria combustão. Certo. Então, imagine que nesse momento... Então, primeiro teve a admissão. A admissão. Isso. Aí ele subiu. Subiu. Aí você vai ter a compressão. Queimou. Queimou, vai descer e depois a exaustão. Então, na fase da compressão, o que acontece é que a gente abre a válvula de escape. Você libera todo o gás que está lá dentro e depois fecha. E aí, no movimento da descida do pistão, ele já está freando. Aí o meu ponto é... Pessoal, imaginem uma seringa. Tira o ar dela, tampa a ponta e tenta puxar o pistãozinho. Fica duro. Fica duro. Então, é um movimento natural do motor e não tem desgaste. Então, é realmente livre de manutenção. E aí, traz também uma grande eficiência de frenagem. Porque hoje a gente tem disponível o CRB e o retarder. Combinados aí, dá mais de 1.155 cavalos. De potência de frenagem. De potência de frenagem. Só de frenagem. Só o CRB dá 475. Mais ou menos equivalente à potência que o motor gera. Exato. Um pouco menos, né? E o retarder é outra história, que aí é um freio que é na caixa de transmissão. É um freio hidráulico que vai lá junto com a caixa de transmissão. E com isso, então, você pode até incentivar o teu cliente, se ele optar por um super. Não precisa nem de retarder, pô. É uma opção. É uma opção. Mas, logicamente, a gente precisa avaliar quais são as rotas, as condições que ele opera para fazer realmente uma oferta guiada. Que é um dos grandes desafios. A gente ter realmente o produto certo, para a operação certa, para que o cliente consiga extrair o máximo da tecnologia. E aí entra a gestão do portfólio que você colocou, a questão do sistema modular da Scania. A gente fala que nenhum caminhão da Scania é igual ao outro. Porque a gente tem tantas opções de entre-eixo, quinta-roda, eixos, motorização, cabina. Desde a P até a S, cabina baixa, normal e alta, e assim por diante. Isso é muito legal. É igual no videogame, quando a gente vai lá começar, você vai criar o seu personagem, você usa os pontos para... Customizar. Você se customiza, né? É legal isso. E outro dia eu estava conversando com uma colega sua da Scania, a Renata Campos, e ela trabalha com a locação. Sim. E ela falou que o cliente de locação é igual a um cliente que vai comprar. Vocês vão lá, chama Configurator, né? Isso. Configurador. E ele cria um caminhão que a Scania vai fabricar para alugar para o cara. É isso aí. É legal, né? É muito interessante, né? Interessante. E até por isso a gente consegue extrair os resultados que a gente comentou logo no início do bate-papo. Realmente ter um caminhão customizado que atenda plenamente às necessidades do cliente. E aí você comentou sobre ter ou não ter retarder nos caminhões. Logicamente tem que ser avaliado a operação, mas também muitas vezes a gente precisa pensar na revenda. Ok, talvez para a operação atual o retarder não faça sentido porque você já tem o CRB. Mas e depois na revenda? O cara que tem uma operação diferente da dele vai comprar o caminhão e fala, pô, mas eu queria o retarder. Então tem todas essas variáveis que nós analisamos para realmente falar assim, ó, é isso até para que não gere problemas futuros, né? É possível instalar um retarder depois do caminhão já estar pronto e rodou? É possível, mas é mais oneroso, né? Porque já começa porque é uma peça de reposição no campo. Certo. Não está saindo direto da fábrica. Então aí já tem posto, já tem mão de obra e assim por diante. Entendi. Vamos puxar mais um corte aqui? É legal esse negócio aí porque tem a questão do trem de força, né? Do super. E uma das coisas que você falou no começo lá, a tal da caixa G33 e G25, né? Certo. Então vamos lá. A caixa de transmissão. A Scania usa a caixa Opticruise, né? Que é própria da Scania, né? Sim. E ela é automatizada. Ou seja, até bom, vamos fazer a diferenciação aí da caixa automática e automatizada. Uma transmissão automática, ela tem conversor de torque e ela trabalha sem embreagem, né? Então você vai lá, pode ter uma velocidade, pode ter até várias e você utiliza no anda e para do trânsito, que é a fabricação ZF, Alisson, eles têm muitas dessas caixas aí de transmissão automática. Inclusive você pode ter uma dessa no seu carro. E tem a caixa automatizada, que é no caso do caminhão mais pesado, né? Que é uma transição manual, na verdade, né? É isso aí. E quem pisa na embreagem e troca a marcha é o robô. É o robô, exato. Mas a diferença do caminhão para o carro de passeio, né? Que a gente viu aí a indústria indo para esse caminho, aí depois voltando atrás, né? Mas é o custo, né? E também essa questão da complexidade. Já no caminhão são sistemas pneumáticos. Certo. E já no carro era tudo elétrico e eletrônico. Então o robôzinho lá, com o tempo, acabava falhando, né? E aí essa questão de transmissões automatizadas já no segmento pesado, a gente já conseguiu comprovar, né? É, porque no carro tem umas histórias meio ruins. Exato. Mas no segmento aí de caminhão de veículos comerciais, realmente é um sucesso, né? Com certeza. Eu vou até pedir licença para você aí, porque eu preciso falar. Porque a gente tem a Opticruise, que é da Scania. Mas tem a Volvo iShift, que é uma caixa extremamente avançada também. E no nosso mercado, a gente tem a felicidade de ter a ZF aqui, fabricando em Sorocaba, a Traxon. Que é, com o perdão do palavrão, uma puta transmissão também, né? Inclusive, ela está sendo usada em alguns ônibus hoje em dia. Você vê como a aplicação no Brasil é maluca, né? Ônibus já usando caixa de caminhão, né? Enfim, então estamos no tópico da Opticruise. E você estava dizendo, então, qual que é a novidade da Opticruise no Super? Bom, a questão da Opticruise, como eu comentei, né? Ela realmente é uma caixa híbrida, né? E aí, só para esclarecer também a nomenclatura, né? Porque a gente fala G33, G25, o que significa? G de gearbox, em inglês. Caixa de marchas. Caixa. E aí, o G33 é porque a caixa suporta até 3.300 Nm. Que é torque pra caramba. Muito torque. E aí, a gente também tem a G25, G de gearbox, e 25 de 2.500 Nm. Para ter uma ideia, então, quanto de torque tem um Scania V8 770, que é o mais potente? 3.700. Ou seja, uma G33 quase aguenta o mesmo tanto que um V8 gera. Hoje, a gente ainda não aplicou essa nova versão, mas está no forno. Tá. Mas a G33, ela é utilizada já no 660. V8. E aí, o que nós temos hoje, né? E da linha mais rodoviária, né? A G25 vai até o 460, né? Então, o R, 460, 6x2, né? Super. Super. E a G33 já para as potências maiores, né? De 500 a 560. Certo. Então, a caixa G33, a Opticruise, ela realmente faz parte da solução, né? Para a gente conseguir extrair o máximo do produto. Então, tem questão de ser híbrida, porque ela tem uma super reduzida, né? 20.8 para 1. Isso é legal. Então, aí evita também, às vezes, a necessidade de ter um cubo redutor, que a gente sabe que acaba, querendo ou não, consumindo um pouco mais de combustível, né? Então, por exemplo, na madeira, essa solução, né? Com o eixo canelinha e com a G33, veio muito a calhar, né? É uma super solução e os nossos clientes têm gostado e extraído excelentes resultados. Porque imagina, na madeira, por exemplo, ou no grão mesmo, você tem que entrar na fazenda. Pois é. Não é? É. Então, e você não controla. Cada dia você está numa frente. Cada que saça, cara. Exato. E aí, o clima, muito menos, né? Chove, né? E assim por diante. Então, todo dia a pista está mudando. E para vencer esses obstáculos, né? Meio que um off-road, a G33, G25 consegue superar esses desafios. Já na comum. Você não está falando de XT planetária, né? Nada. Nós vamos falar depois. Legal. Então, isso para a linha rodoviária, né? Certo. E eu comentei madeira porque a gente tem visto aí o mercado mudar um pouco, né? Cada dia mais as distâncias entre a fazenda, né? De eucalipto, pinos, etc. Da usina tem aumentado. Até porque tem um leilão, né? Isso. Então, o transporte tem percorrido maiores distâncias. Tem mais trecho rodoviário do que off-road. Off-road. Por isso que está tendo uma mudança, né? Um volume maior aí na opção de ir para o bug leve que a gente faz. O eixo canelinha, porque ele fica 90% do tempo em rodovia. Ele roda livre. Livre. E o bug pesado, que é com redução nos cubos, ele segura, ele tem uma relação diferente. É, uma relação diferente. É outro eixo, é uma outra transmissão. Perfeito. Beleza. Então, você tem lá uma caixa boa pra caramba, que é automatizada. Aí, vamos falar então, já que a gente curte tecnologia, né? Sim. Ela deve ter um... Deve ter não. Eu já sei. Então, eu falo que ela tem, né? Ela tem um sistema eletrônico. E aí, a caixa também, ela pode trabalhar com inteligência pra ajudar o motora. E aí, que eu acho legal, porque tem até um mapa e tem conexão com o GPS pra ela saber onde vai ter ladeira, onde vai ter subida, né? Exato. Isso é legal, hein, cara? Nós chamamos essa tecnologia de ActCruise. ActCruise. Então, é... A Scania é cheia dos nomes bonitos. Basicamente, ele é um sistema preditivo. Tá. Ele utiliza os mapas, posição do caminhão, né? Pessoal... Você comentou aí no vídeo anterior sobre conectividade, né? Os módulos que o caminhão possui. E toda essa inteligência e tecnologia é utilizada pra determinar o ponto ideal de troca de marcha. A gente tem, né, o Eco-hole, que basicamente é roda livre, né? Desacopla, na banguela. Banguela eletrônica. É, exato. Por quê? Banguela não, hein? É eletrônica, viu? Vai ver, né? É isso aí. Muito por conta do aproveitamento da inércia do caminhão. Então, o ActCruise, né, que é essa tecnologia, ele consegue prever até 3 km à frente. Então, você tá aqui agora, tá começando uma subida, o caminhão já sabe o que ele vai fazer daqui 100 metros, 200 metros e até 3 km à frente. Seja mudar a marcha, seja acionar o Eco-hole, né, ou outras funções. Então, realmente, traz muita tecnologia e eficiência. Legal isso. Aí, falando inércia, né? Nossa, que palavra legal. Inércia é um conceito da física que é todo corpo, ele tende a ficar do jeito que ele tá. Por exemplo, essa xícarinha que ela tá aqui, se eu não fizer nada, ela vai ficar aí. E se um corpo tá rolando ou descendo uma ladeira e tudo mais, o peso, a quantidade de movimento que ele tá ali naquele momento vai acabar facilitando a sua própria rodagem, né? Então, você tem que aproveitar. É o embalo. É o embalo. É isso aí. Ou o momento de força, né? Se o caminhão tá rodando lá, descendo a ladeira, não faz o menor sentido eu engatar uma reduzida pra poder subir a próxima ladeira. Vamos aproveitar essa energia, né? É isso mesmo. É uma maravilha. Então, isso tem na caixa Opticruise. Opticruise. Opticruise G25 e G33, 33, também são equipadas nos caminhões da gama Plus? Não. Ou é outra caixa? É outra caixa. É a GRS. Porque a linha Plus que você colocou, realmente são produtos consagrados. Quando a gente lançou o Super, a gente falou, a gente vai atender qual cliente? Porque a gente tem clientes que são inovadores, early adopters, então o pessoal que gosta de tecnologia, quer novidade. É o cara que compra um iPhone 15. Exato. Ou quer colocar um caminhão inovador na frota. Então, assim, tem esse cliente, mas tem aquele cliente que é mais conservador. Eu tô ganhando jogo, porque eu vou mudar. Então, nessa estratégia, nós lançamos o Plus e o Super. O Plus trazendo já a motorização, que era do Euro 5, mas melhorada para atender o Euro 6. E mesmo assim, trazendo economia de combustível. Aí a gente fala em até 2% de economia quando comparado com o Euro 5. E aí o Plus traz realmente duas potências, o 450 e o 540. 450 para o 6x2 e o 540 para o 6x4. Lembrando que o R450, hoje, segundo a Fenabrave, hoje eu digo meados de abril de 2024, segundo caminhão mais emplacado, pesado, mais emplacado do Brasil. É isso aí. Então, realmente é um sucesso, certo? E o porquê disso? Além de focar na performance, continuamos ainda com os maiores torques aí do mercado, economia de combustível, atendendo o Euro 6, mas também focando em conforto e segurança. Quando a gente fala na gama Plus, o caminhão já sai com a cabina RH, cabina R rodoviária e com teto alto. E também, itens de segurança como airbag frontal, airbag lateral, já sai de série com retarder. Geladeira. Conforto aí, geladeira. Segurança ainda, o AIB e o LDW de série. Então, e aí falando, aproveitando o gancho que o AIB é aquele sistema de frenagem automática, de emergência, com o radar lá na frente. E o LDW, basicamente, é aquela tecnologia de permanência em faixa, que visa o motorista. E aí, essas duas tecnologias estão disponíveis em toda a gama rodoviária, seja Plus, seja Super. Perfeito. Então, o que for Euro 6, se não é Super, ele é Plus, então ele vai ter todo esse pacotão aí. É isso aí. Beleza. E aí, então, a gente está falando dos trens de força, vamos falar um pouquinho dos mais pesados, digamos assim, que é o 6x4. Hoje, como que está a gama de produtos da Scania para o 6x4? Lembrando que a gente não está falando só de mania, né, de falar de agro, de sódio, meu, importantíssimo, muito legal. Mas a gente tem aplicações de 540, de 500 para cima, né, vamos partir de 460 para cima, no traçado, que são aplicações severas, não só no agro, né? Exato. Então, assim, em questão de portfólio de produto, nós temos o Super 560 6x4 e o 540 6x4. Plus. Plus. Aí, a linha Plus realmente é, vamos dizer, a oportunidade da pessoa que nunca teve um caminhão zero, né, a porta de entrada aí, para ter um Scania zero, né. Então, o aporte inicial é um pouco menor, quando comparado com o Super. Então, nessa linha do 6x4, a gente tem carga geral, né, a gente tem... Ele não pode falar, mas é um 6% de diferença o preço, tá? Boa. E aí, tem a carga geral e também temos transporte de combustível, né, então, tudo isso demanda aí, tudo que vai utilizar o bitrenzão, rodotrem, né, aí já demanda um traçado, né? Ou que precisa de uma performance maior para aumentar um pouco a velocidade média da operação. Isso aí, exato. Ou, às vezes, terrenos difíceis, né? Não dá para entrar... Aí é uma discussão, né? Pô, por que, às vezes, um cliente não opta pelo 6x2? Porque, às vezes, ele precisa entrar num trecho com terra. Sim. Aí, ele não consegue vencer alguns terrenos. Aí, ele fala, não, então, né? Já que eu também não controlo o terreno e nem o clima, já vou num 6x4. Exatamente. Aí, faz o investimento para que tenha um caminhão assim. Exato. Tá. Legal. Falando bastante do diesel, a gente ainda vai falar do eixo, mas eu queria falar um pouco agora, a Scania levanta há muito tempo já uma bandeira que eu acho muito legal, que a gente gosta de divulgar aqui no Transporte ao Brasil, que são, eles chamam, também é um nome chiquérrimo em inglês, mas eu vou falar em português, que são os dados baseados na ciência, science-based, né? E a Scania gosta muito de falar que ela tem uma jornada em prol do transporte sustentável. E a gente vê mesmo isso, não é puxando o saco da marca, nada, mas é um... Constatando um trabalho que é feito. Na evolução do motor a diesel e, mais ou menos recentemente, que é 2019 para cá, o trabalho com o caminhão movido a gás. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente está perto da AgriShow, né? Claro que esse vídeo aqui, você pode estar assistindo ele em dezembro, em 2030, vai saber quando você vai assistir isso, né? Mas se você é um cara conectado, que inscreveu no canal, você vai assistir esse vídeo mais ou menos aí, ó, em abril de 2024. No fim do mês de abril de 2024, vocês viajantes do futuro, aconteceu a AgriShow, que é a maior feira agro do Brasil em Ribeirão Preto. E lá a Scania, vou dar um spoiler aí, né? Que a Scania vai apresentar, ou já apresentou, né? Há uma esquizofrenia temporal aqui no YouTube, que é maluco. Tem muita gente falando, bom dia, boa tarde, boa noite, eu já nem me arrisco nessa seara. Mas a questão é que a Scania tem um caminhão a gás, que você viu em primeira mão no Transporte ao Brasil, se você é nosso seguidor do Instagram, que é o 460. Motor, gás, acho que era uma cabine R, se eu não me engano, e que é uma novidade, porque até então a Scania trabalhou bastante com a motorização 410, que faz muito sentido para a carga industrial, a gente sabe que teve lá os early adopters, né? O Rodrigo Navarro, o RN Logística, o pessoal da PepsiCo, adotou muito, muitas outras empresas, L'Oreal, etc. Mas para o agro, essa opção ainda não existia. Agora existe, temos então um motor de 460 cavalos movido a gás. É isso aí. É para o agro esse caminhão aí? É isso aí. Realmente foi um desenvolvimento pensado para o mercado brasileiro, e até por isso a gente, acreditando mais ainda nessa tecnologia, e baseado aí no Science Based Targets, desde o Acordo de Paris, em 2015, nós, junto com a engenharia no Brasil, na Suécia, desenvolvemos essa potência. Porque quando a gente olhava a legislação, o 410, ele não podia puxar aí 74 toneladas. Tem razão. E qual é o CMT, a capacidade máxima de tração desse caminhão? 90. Quase no 11 eixo, hein? É isso aí. Quase, mas é para 9. Para 9. Tá. 74. Então, quando a gente olha realmente para essa novidade, né? Então, quem quiser realmente ver essa novidade, essa nova motorização, esse veículo, vai estar na AgriShow. Então, convido a todos aí, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente também trocar informações, conversar um pouco. Eu vou estar lá, meu time vai estar lá também. E aí, esse ponto é, realmente, o 460, ele é focado no 6x4, para o agro, né? Certo. Então, agora a gente vai realmente ter uma opção aí sustentável, né? Com o GNV para o agro. Mas aí, né? Só um ponto que também, uma outra novidade que talvez você não saiba é que a gente vai aumentar a autonomia. Não sabia. Então, a gente vai ter alguns tanques aí atrás da cabina, né? E a gente vai conseguir aí uma autonomia de 600 a 700 quilômetros. Porque a gente sabe que um dos desafios da tecnologia, da opção do GNV, realmente, são os pontos de abastecimento. Então, quanto maior for a autonomia, maior a capilaridade do transporte movido a GNV ou biometano. Eu sempre penso nisso, eu sou meio fã de aviação também, né? E na aviação existe um conceito que se chama ETOPS, não sei se você sabe. Que é o máximo que um avião com dois motores, um bimotor, que é a maioria dos aviões a jato, né? Pode voar tendo um aeroporto por perto para você abastecer. Então, o ETOPS antes era de 60 minutos, aí eles já tem 1 hora e 20 e já tem de 2 horas e 40. Ou seja, a eficiência do avião está aumentando e a autonomia dele também. Então, vocês estão querendo um ETOPS de caminhão aí a gás. Lembrando que, tudo bem, aqui no Sudeste tem um corredor bastante, relativamente, com disponibilidade de abastecimento. Mas lá no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso, nós temos a nossa vizinha Bolívia, né? Que tem bastante gás. Com preço super competitivo, né? É. E o governo do Mato Grosso trabalha com eles, né? Sim. Então, realmente vai ser uma solução mão na roda, né? Com certeza. Que a gente costuma dizer. E é uma oportunidade, realmente, de a gente aumentar o volume de veículos movidos a GNV, a biometano. E qual que é a vantagem desse caminhão? Porque ele tem um cilindro de alta pressão, o pessoal fala que explode, né? Eu nunca vi explodir, não. Não. Jamais. Não tem nenhum incidente no Brasil ou no mundo de um caminhão da Scania movido a gás, né? Que tenha esse caso de explosão. Muito por conta das validações, design, da engenharia, vários testes de crash test, tombamento. E até pela tecnologia adotada nos cilindros. Cada cilindro tem uma válvula de segurança. Isso. Então, mesmo que um cilindro venha a falhar ou a tubulação, todo o sistema de segurança é individual. E ele é revestido com Kevlar, né? Que é uma fibra ultra... Resistente. Não tem pontos de solda, né? É um tanque importado. É super resistente. Falam até que é o mesmo material que usa nos mísseis, né? É isso aí. É verdade mesmo? É isso aí. Super resistente. E lembrando que é um motor diferente, né? Não é um motor ciclo diesel. Ele é um ciclo alto que nem o que a gente tem na garagem da gente, né? É isso aí. Tem velas, né? Tem velas de ignição. Não trabalha com aquela questão da compressão igual diesel, né? É diferente. É diferente. Isso traz alguma vantagem de eficiência? Por exemplo, ele... Nem dá pra falar que ele bebe, ele cheira mesmo. Ele é mais eficiente e na questão da emissão de poluentes. Como que é? Bom, a taxa de compressão do... Por exemplo, vou usar o super, tá? 23 para 1. É bastante. O do plus é de 20 para 1. O do gás é 13 para 1. É muito mais baixo. É mais baixo. Até porque ele utiliza um outro ciclo. Mas independente disso, ele compartilha componentes aí entre o motor diesel e o motor GNV. O mesmo bloco. O mesmo bloco, por exemplo. Mas ele é um motor desenvolvido para trabalhar com o gás. Ele não é uma conversão. Normalmente a gente vê no campo aí, né? Nas oficinas, motores a diesel convertidos para gás. Aqui não. Aqui foi realmente desenvolvido, otimizado ao máximo para trazer a maior eficiência, durabilidade e resultado. Então, apesar de ter uma taxa de compressão menor, a gente se vale aí das velas, né? Do ciclo Otto. Então, a questão de consumo, ele é muito palheiro aí com o diesel, né? A gente fala assim que uma vez que a gente conseguiu desenvolver o motor a gás do zero, né? A gente consegue extrair também uma eficiência similar ao do diesel, né? Tanto de performance quanto de eficiência de consumo e emissões. E aí, você comentou sobre emissões no gás, ele realmente reduz muito mais as emissões quando comparado ao diesel. Então, os caminhões a gás que já eram vendidos anos atrás, ele já tem dinheiro 6, para você ter uma ideia. Só que como não existia o Euro 6 aqui, o Proconv P8 foi homologado como o Proconv P7, que era o Euro 5. Então, até por isso, não teve, assim, quando a gente olha o grande reajuste, né? Quando comparado aí com o diesel, né? E hoje a gente vê aí o preço do caminhão a gás e do diesel muito palheiro, né? Assim, muito competitivo. Que ele era uns 30% mais caro antes, hoje está empatando. Está empatando. Então, não é mais um impeditivo, né? Para a adoção aí do caminhão GNV. Ele não precisa ter todo aquele equipamento de pós-tratamento, é isso? Ele tem, ele é um catalisador de 3 vias. Com EGR? Com EGR. Tá. Então, ele, mas aí o EGR também, a gente fala, ele vem para reduzir NOX, né? E o catalisador de 3 vias é muito parecido com o de um veículo de passeio, né? Que é a recirculação de filtragem, mas ele não tem oxirredução. Exato, porque isso é feito com EGR. Traduzindo, ele não usa Arla 32. É, é isso aí. Legal. Porque o Arla e o SR, eles têm o objetivo de reduzir NOX, né? Isso, uma reação química, né? Reação química. Perfeito. E já no gás, não teve necessidade, utilizou o EGR, não precisa ter o Arla. Legal. Rodrigo, muito legal. A gente aqui gosta muito de incentivar a leitura. Então, a gente meio nerd aqui, né? No Transporta Brasil. Leitura, ouvir... Você gosta de que tipo de música? Rock. Ah, sim, eu também, velho. Ah, é? Inclusive, eu tenho uma banda... Olha, eu aproveitando aqui o podcast fazer o jabá. Banda Rock Classics, ó. Segue a gente aí no arroba Banda Rock Classics no Instagram. Que legal que você gosta de rock. Que parte do rock que você curte mais? AC DC, PJ. É, muito legal. Olha só. Então, eu vou mudar minha dica de leitura. Vamos deixar o Júlio Verne pra próxima? Então, aqui, eu trouxe aqui, então, ó, do Mickey Wall. A biografia do AC DC. Uma banda que surgiu na Austrália. A galera deve conhecer, né? Muito clássico, né? O AC DC. Foi formada nos anos 70 por dois irmãos australianos. O Angus e o Malcolm Young. O Angus é esse doido aqui, ó. Que é o guitarrista. E é um rock and roll bem simplão, né? De três acordes. Uma fórmula muito, muito legal. E lembrando que o Brian Johnson, que é o atual vocalista do AC DC. É um cara que transporta de verdade. Porque ele é fã de caminhão. Ele é fã de carro. Legal, hein, cara? Tem tudo a ver, né? Você tem bom gosto, hein? Nós temos. Nós temos bom gosto. Então, leiam. Isso aqui tá disponível no mercado, tá? A biografia do AC DC. Várias histórias do arco da velha de Mick Wall. Olha só. Transporte também. É rock and roll e a cultura. E você trouxe alguma coisa que você tá lendo aí também. Isso aí. Eu tô lendo aqui um livro do Greg McKeon. Mostra pra galera. Essencialismo. E basicamente o livro fala sobre como lidar, né? E como definir os seus objetivos. Porque hoje a gente tem muita informação rolando no dia a dia. E no final do dia você tem que ter alguma prioridade. Seja família, seja saúde, seja profissão. Depende do momento de cada pessoa. Então, e aí quando você tá no dia a dia, se você não define sua prioridade, alguém vai definir por você. E com certeza essa pessoa que definiu sua prioridade não sabe dos seus objetivos. Então, basicamente é como lidar com tudo isso que tá acontecendo no dia a dia, né? Quantas informações. É melhor que você mesmo ajuste o seu foco. Exato. Então você também saber, muitas vezes dizer não, né? Pra algumas demandas. Você conseguir focar, filtrar algumas coisas. E aí ele até comenta, né? A palavra prioridade era no singular. Em 1400 anos. Depois de 500 anos, ela começou a ser, ter plural. Prioridades. Porque é um contrassenso, né? Exato. Se a prioridade é uma só. Mas agora quantas prioridades nós temos, né? Incrível. É realmente uma reflexão pra gente parar e pensar. Meu, qual é a minha prioridade? E aí trabalhar nesse quesito. Muito legal. E eu fiquei sabendo também que você tem uma outra prática de vida que ajuda muito nessa parte de ter foco, disciplina e prioridade. No caso é a saúde, né? Mental e corporal. Você é um cara que pratica artes marciais. É isso aí. No singular. É isso aí. Arte marcial. Arte marcial. O que você faz? Jiu-jitsu. Que legal. Realmente é a minha válvula de escape. É o meu momento. Aí pros praticantes, né? Sou faixa roxa. Um grau. Já sou graduado. Também pratico jiu-jitsu aí na Gracie Barra. No Itaim Paulista. E aí coincidentemente meu irmão é o professor, né? Que legal. É o faixa preta. Então ele vem me graduando aí também com o professor Marcel. Então é uma prática que me ajuda a me concentrar. Às vezes é me desligar, né? E voltar renovado. Acho que esse é o grande ponto, né? Muitas vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça. Tanto estresse que apesar da gente, por exemplo, definir uma prioridade de passar tempo de qualidade com a família. Com o filho, com a esposa. A gente tá ligado em outra coisa. Então você não tá conseguindo realmente ter esse tempo de qualidade. Então quando você extravasa, né? E você também vê a evolução. Você fala, pô, agora sim eu tô 100% com vocês. Ou 100% com o trabalho. E assim por diante. Mostra aí. Você tem a orelha de repolho já? Não, não tenho não. Tá zerada, tá zerada. É, pra quem não sabe, quem pratica jiu-jitsu é uma luta que tem muito solo, né? E o cara vai friccionando a orelha no tatame. É mentira minha? É, tá certo. Que fica tão lesionada a orelha que parece uma couve-flor. É, interessante. Rodrigo, muito obrigado, viu? Você abrilhantou aqui o nosso papo hoje. A gente conversou com o Rodrigo Arita da Scania. E você que transporta o Brasil de verdade, continua aqui com a gente nos próximos episódios. Esse é o Transportalks e a gente tá só começando. Obrigado. Até a próxima. Valeu, viu? Obrigadão. Sucesso. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo.